Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia e hoje estou aqui para conversar com vocês, para fazer a resenha de mais um incrível livro da Quadrilogia Napolitana. O livro 3, História de quem foge e de quem fica, da nossa querida Helena Ferrante. Gente, a história aqui fica bem mais apimentada. Aguardem aí que eu já vou contar. Ai, pessoal, que livro, viu? Meu Deus! Você pega e você não tem vontade de largar. Você vara à noite lendo, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Você perde o horário das coisas que você tem que fazer, né? Por causa do livro. Olha as minhas anotações, gente. Eu vou marcando tudo, tudo. Bom, aqui, nesse livro, as duas já estão mais maduras. Tanto a Lenu quanto a Lila, né? Então, a gente continua a ver o sofrimento, a dificuldade que havia nos anos 60 e 70 para que as mulheres fossem aceitas no mercado de trabalho, para que houvesse igualdade, já começou aquela luta de igualdade de classes também. Você começa a ver como os trabalhadores já começaram a se organizar, a ver que estavam sendo, como direi, meio massacrados pelos patrões, eles não eram bem reconhecidos. Enfim, a luta de classes, como eu disse, fica bem distinta neste volume. E também a luta das mulheres para serem, para a igualdade, né? Para tentar a igualdade nas profissões, no trabalho em geral. Isso é o pano de fundo da época, que se passa, se eu não me engano, de 1960 até quase 1980, aqui, esse livro, né? Tem uma citação de 1976 aqui que eu vi. Bom, eu não posso contar o que vai acontecer com a Lila e com a Lenu, porque eu quero que vocês leiam. Eu tenho certeza, não tenham preguiça achar que é calhamaço, que vocês vão devorar esse calhamaço, tá? Depois me digam aqui que eu estou falando mentira, se não é isso. Você não consegue largar. As duas amigas, no fundo, a gente começa a ver... Félix está aqui. A gente começa a ver que as duas, no fundo, como todo relacionamento de amizade, eu acho, sempre há um quê de... Ai, Félix, ele puxou o fio da minha blusa. Uma invejinha, assim, meio disfarçada, é isso que eu quis dizer, entre uma e outra. Tanto da Lenu para com a Lila, porque a Lila sempre foi mais bonita, sempre foi mais charmosa, sempre atraiu mais os homens do que a Lenu. E da Lila pela Lenu. Por quê? Porque a Lenu acaba fazendo um bom casamento, entende? Ficou famosa, porque ela lança um livro, né? Diferentemente da Lila, que ficou numa situação de trabalhar em fábricas, uma situação muito humilde, né? Muito difícil. Todas as duas, nesse livro, elas se tornam mães. Então, há um outro aspecto da vida delas, né? Como mães, que também é gostoso da gente analisar, como cada uma reage à maternidade. Enfim, há algumas surpresas com relação a personagens que estão nos livros desde quando eram crianças, junto com elas, foram crescendo e amadurecendo, junto com as duas. E reviravoltas relacionadas a esses personagens. Eu não posso contar, porque tenho que deixar o mistério aqui, né? Para quem ainda pretende ler. E só gostaria de dizer, mais uma vez, que eu recomendo muitíssimo que vocês leiam a quadrilogia toda. É uma delícia, gente. Se passa a maior parte em Nápoles, em outras cidades da Itália. As descrições que a Helena Ferrante faz dos locais é muito gostoso de ler, pelo menos eu gosto, né? Uma parte desse livro se passa em Florença, que é uma cidade linda, belíssima. Eu estive lá uma vez só. Pretendo voltar um dia, porque é uma cidade onde você respira cultura, sabe? Tem cultura, eu estive, eu e minha filha, eu dizia para ela toda hora, a gente dobrava uma esquina, tropeçava na cultura. Bem assim, sabe? Maravilhoso, maravilhoso. Se vocês tiverem a oportunidade, se tiver que escolher uma cidade na Itália para visitar, visitem Florença, tá? Nápoles eu vi muito rapidamente, tá? Como eu já disse em outras vezes. Mas eu quero voltar também, claro. E eles citam também aqui umas cidades litorâneas que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas que a gente vê de passagem, todos os lugares muito bonitos, né? E é isso. É um livro gostoso de se ler e que, ao mesmo tempo, você quer saber o que vai acontecer com elas. Você acaba meio que se apaixonando pelas duas personagens. Você não sabe se você torce por uma ou torce pela outra ou pelas duas. No meu caso, eu torço pelas duas. Eu gosto das duas, sinceramente. Eu acho que todas as duas são personagens fortes, mulheres fortes, sabe? Exemplos de coragem, de sabedoria, de inteligência, sabe? Exemplos de mulheres que sabem viver melhor. Fica a dica aí pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da resenha. Vou aproveitar e falar pro grupo que o nosso encontro é sábado agora, hein? Que a gente já combinou. Dia 17, às 16 horas, tá? Mandarei o link pra gente poder se reunir. Essas reuniões, gente, infelizmente, eu não consigo colocar para vocês assistirem no canal. Porque eu faço pelo Google Meet e eu não consigo gravar. Mas a gente... Fica aqui a minha resenha, claro, né? E se você leu até o terceiro livro e quiser ler o quarto livro com a gente, o grupo tá aí. Fiquem à vontade. Tá bom? Obrigada por tudo. Não esqueçam de colocar o positivo aqui pra quem gostou da resenha. E comentar. Se quiser, quem leu, quer comentar alguma coisa, vou adorar ler os comentários aqui embaixo. Tá bom? Beijo a todos. Feliquito tá aqui. Manda beijo pro pessoal, filho. Aí, mandou, viu? Tchau, gente. Obrigada. E aí, mandou, viu?